De volta com Alerja Entrevista hoje com Sônia Araripe, publisher da revista Plurale, essa revista absolutamente inclusiva, tanto que nós fomos para esse breve intervalo fazendo essa provocação com ela, porque ela citou no primeiro bloco sobre jornalista poder entrevistar jornalista, que inclusive é uma das práticas justamente da revista Plurale. Conta para a gente, Sônia, você de novo saindo na frente, né? É, eu acho que isso já tem até acontecido um pouco mais, mas tem um certo preconceito sim, viu, Cláudio? E aí eu já vou citar você, é como se fosse um realejo, você puxa o papelzinho e está lá, é entrevistar o presidente da república e você entrevista, entrevistar o morador de rua se entrevista, entrevistar o ribeirinho na Amazônia, essa entrevista, né? O jornalista, ele é um grande contador de histórias. Eu brinco que o jornalista não faz saldo médio, mas ele tem um privilégio de estar em lugares e com pessoas que muitos não podem. Então, por exemplo, só para citar, se me ocorre, né? Plataforma de petróleo, já foi. Indústria, já foi. Amazônia, já fui. Vai falando aí, grandes eventos. Várias vezes, Amazônia, Amazônia, eu vou dizer muita, Pantanal. Pantanal, e adoro, amo. Todos os grandes eventos, antes mesmo de plurais surgir, né? Porque já são 30 anos já de carreira. Então, eu cobri a Rio mais 20, a Rio 92, depois a Rio mais 20, agora vai ser Rio mais 30 e por aí vai. Então, assim, Cláudia, o jornalista, ele é uma pessoa privilegiada nesse sentido, né? E essa narrativa, o jornalista, eu gosto muito disso, quer dizer, o jornalista, ele consegue fazer a narrativa das pessoas. Que é diferente de você contar uma história, né? Você conta uma história, quando você lê um livro, você conta uma história, né? O jornalista está fazendo, contando essa história, essa narrativa, na voz de quem passou por ela. Que faz uma diferença, né? Faz uma diferença. O ponto de vista, né? Da pessoa, trazer um pouco, eu gosto muito de trazer o sentimento dessas pessoas. Então, quase sempre numa entrevista, eu conto como que aquela pessoa, se ela estava nervosa, se ela, como é a narrativa dela. Então, por exemplo, eu me lembro muito, como o Pelé, né? Que falava do Pelé na terceira pessoa, e as pessoas custavam a perceber isso, né? E eu me lembro de ter entrevistado um bem conhecido, um presidente do Banco Central, e ele se falava dele mesmo na terceira pessoa, mas ninguém nunca tinha citado isso. E eu, na entrevista, comecei falando assim, ele fala dele na terceira pessoa como se fosse Pelé. Ele nunca mais falou comigo, ele nunca mais me deu uma entrevista. Mas, assim, todo mundo elogiou, porque era algo que realmente as pessoas percebiam, mas ainda não tinham relatado. Então, tem que pegar um pouco essa, o jornalista tem que ter essa percepção, né? Olha, para os jovens fica aí uma dica, hein? Cola na Cláudia Cataldi, que ela sabe tudo de jornalismo, como que você deve chegar aí nessa alma. Ô, Sonia, eu fico grata, porque da mesma maneira que você tem esses elogios que me fazem, já fez o meu dia, a minha semana, eu tenho os mesmos para você. Eu que sou leitora, quanto mais da Plurale, já há mais de uma década, eu acho que o seu texto é meio machadiano, porque justamente você tem esse veio de se preocupar e ambientar o seu leitor para saber por que caminhos você passou para chegar naquilo. Então, isso realmente há que ser ressaltado aqui e se destaca aos olhos de quem te lê. Agora, você acredita, Sonia, ser possível essa conciliação de desenvolvimento econômico com esse movimento em curso em busca de uma economia sustentável, de baixo carbono? Você acha isso possível? É possível. Não é fácil. Não é fácil. A gente sei que é fácil. É mentira. Tem muito do modismo, como você disse. Passou a ser moda, passou a ser charmoso, passou a ser... E as pessoas, não é só charmoso, quer dizer, passaram a ver valor nisso, né? Então, para empresas, por exemplo, ah, então agora somos diversos. Agora somos... Gente, como assim? São diversos como? Quantos... Quantos negros tem aqui? Quantos LGBT tem aqui? Né? Quantas mulheres? Na prática, né? Na prática. Vamos ver, vamos contar. Na prática. E aí nós conseguimos ter a felicidade, Cláudia, de criar uma sessão na revista que se chama Estudo de Casos. E ali a gente conta esses casos. E cada um vai poder dizer, então, olha, nós somos diversos, sim, porque nós fizemos um edital e as mulheres estão entrando mais e a gente faz uma... Uma... Uma contratação às cegas, sem ver quem é quem ou por quê... E cada um conta a sua experiência um pouco, né? Então, ah, nós somos... Nós fizemos a reciclagem, mas nós fizemos dessa forma, conseguindo economizar, mas também preocupados com o meio ambiente, gastando menos matéria-prima e menos energia. E aí cada um conta a sua história. Então, assim, acredito sim. Eu sou sempre otimista, sempre. Eu tenho sempre esse olhar otimista. Agora, tem que ser verdadeiro? Não adianta só você contratar uma pessoa? Ah, nós temos, nós temos sim um diretor de sustentabilidade. Sim, mas é só o diretor que está cuidando de sustentabilidade nessa companhia? Nessa mega companhia aqui? Como é que é isso? Ou são todos dessa companhia que conseguem falar? Ah, e como você disse, né? Praticar, né? Praticar. Tem que praticar, né, Cláudia? Se não... E a outra coisa também, sabe, Cláudia, que eu acho muito importante, é ter um olhar do social para todos. Porque não me venha com essa historinha de que, ah, não podemos... Agora temos todos que andar de transporte público, ou carro elétrico, que é caro, né? E não vamos mais defender os carros, não vamos mais ter carros. Gente, questão de mobilidade urbana é complicadíssimo. A dona Maria chegou agora e ela quer ter o direito de comprar o carrinho dela. E aí chega alguém e diz assim, não, mas... Alto lá, vamos pensar, a senhora anda, continua andando de ônibus lotado, continua andando de metrô, não compra carro, não. Só que a pessoa que está falando isso tem quatro, cinco carros na garagem, ó. Então, assim, não faz sentido. Tem que ser bom e tem que ser bom para todos. Se a dona Maria quiser comprar o seu carrinho, que compre. Ô, Soninha, essa coerência que você institui e trouxe, e a marca da Plurale, me chama muita atenção na medida que esse papel de fiscalização, de vigilância, porque essa coisa... Não basta você ter o departamento de ESG, o departamento das mulheres, o departamento da inclusão, se na prática tem que ter, então, o departamento da prática. E a Plurale, ela tem esse olhar de ir lá, fazer a entrevista e perceber. E, eventualmente, com o seu jeito tranquilo e inclusor de ser, você traz esse tipo de sentimento e de informação, não é verdade? Através, justamente, do seu trabalho. É. Nós temos sido muito demandados também, Cláudia, para palestras, para treinamento, porque o jornalista também tem esse olhar, né? Nós somos as pessoas de fora, né? Nós não fazemos parte daquela corporação, daquela empresa, daquela ONG, daquele grupo. Nós somos de fora. Então, nós temos a possibilidade de colocar o dedo da ferida. Então, numa dessas palestras, me ocorre essa historinha que eu contei da dona Maria, foi de uma das palestras que a senhorinha levantou a mão e disse, então, eu não vou poder ter meu carro? E eu disse para ela, a senhora vai poder ter seu carro? Sim. A senhora compre se a senhora puder. Faz favor, a senhora compre. E numa outra situação também, em que as pessoas na palestra estavam tão engessadas, não falavam nada, e eu fiquei preocupada com aquilo. Eu falei, ué, será que eu não estou agradando aqui? Por que vocês não fazem perguntas e tal? E aí, um rapaz levantou a mão e disse, não, é porque aqui a gente não fala, a gente escuta. Eu falei, gente, mas como assim não fala? Como é que uma empresa não... Quer dizer, a comunicação depende dos dois lados, né? A comunicação depende de quem fala e de quem faz a escuta. Então, eu acho que falta um pouco isso, sabe, Cláudia? Para a sustentabilidade dar certo, voltando àquela sua pergunta que você fez, se eu acredito, acredito desde que as pessoas estejam dispostas a falar e a ouvir, a escutar. Porque muitas vezes as pessoas só falam, falam, falam e não deixam o outro lado se posicionar. Ah, não, mas nós temos um canal de ouvidoria. Não, nós temos um canal... Não tem que ter canal nenhum, a pessoa tem que ter a liberdade para levantar o... E assim, se tem o canal de ouvidoria de denúncia, é para denunciar, é para apurar, é para saber realmente o que aconteceu. Não é para engavetar. Não é para a pessoa fazer a denúncia e engavetar. Não se trata disso. Porque cada vez mais tem isso, né? Assédio sexual, assédio moral, todo tipo de denúncia e vai para a gaveta. Não pode. Não pode. Antes de chegar, tem que evitar, de todo jeito, que o clima de trabalho fique insustentável, né? E uma vez que chegou a essa situação, pelo amor de Deus, tomem providências imediatas. Imediatas. Uma vez que você está sendo assistida pelas nossas 70 excelências aqui da TV Alerja, eu queria que a gente afunilasse, trouxesse especificamente para o Estado do Rio de Janeiro, qual é o papel do nosso Estado nesse cenário onde a gente busca conciliar esse desenvolvimento econômico com a economia sustentável, Sônia? Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade da TV Alerja e dizer que eu sou muito engajada. eu acompanho de perto o trabalho dos parlamentares, as suas ações, os seus projetos de lei, enfim. Muitas vezes, o que o jornalista chama da ART, quer dizer, você dá eco, né? Você divulgar aquela ação, né? Também, às vezes, tem muito preconceito. Tem muita gente que acha que ah, mas é de política, então não vamos falar. Nós gostamos. Nós gostamos de falar. Acabei de dar hoje uma notícia sobre a questão do reconhecimento facial apenas por retrato 3x4, né? Que foi sancionado pelo governador, um projeto do deputado Carlos Mink, mas outros tantos que nós acompanhamos de perto. Então, assim, falando para os parlamentares, eu acho que é muito importante, deputados, que vocês vejam valor nessa migração da economia. Não vai ser mais a economia como conhecemos, né? Não será mais o Rio de Janeiro como o conhecemos. O Rio de Janeiro e as cidades do futuro precisam ser cidades cada vez mais inclusivas, cidades que dêem oportunidades para todos, cidades engajadas realmente nessa causa, como você falou, das mulheres, na diversidade, dos negros, de todos, que é uma causa de todos. Que maravilha que temos uma sociedade tão diversa, né? E uma sociedade com voz. Então, eu acredito muito nesse Rio de Janeiro que terem projetos que pensem a inclusão, né? Cada vez mais, né? De pessoas especiais, de todo tipo de gente, né? Que pense na biodiversidade. O Rio de Janeiro é tão lindo, né? Agora, cada vez mais uma sociedade de conflitos, né, Cláudia? Como a gente tem visto, né? Quer dizer, como eu disse, não será fácil. Não é fácil. Não era. Nunca foi, tá certo? Vamos ser justos? Nunca foi. E hoje em dia, eu acho que cada vez mais difícil. Por causa desse problema que eu te falei. As pessoas não querem ouvir, não querem escutar, não querem compartilhar. Eu gosto muito da expressão de se sente no sapato daquela pessoa. Você se sente no sapato daquela pessoa. Viva aquela... Como se você também estivesse vivenciando aquilo. A questão da violência, né? Por qualquer motivo. Enfim, tudo isso. Então, assim, eu tenho certeza que os parlamentares, eles têm as melhores intenções, sabem o caminho, sabem como chegar lá. E vai depender também de nós, eleitores e cidadãos, participar cada vez mais desse processo. E é o que eu tenho visto, viu, Cláudia? Eu acredito que você também, né? Cada vez mais as pessoas participando, se engajando. Então, se a praia tá suja, as pessoas vão lá e ajudam a Conlub a limpar a praia, né? Um beijo grande, Fernanda Cupiarco e toda turma que faz esse trabalho lindo. Então, assim, é sobre isso que nós estamos falando, Cláudia. Não é sobre o meu, sobre o seu. É sobre o nosso. O que você acha que tá faltando pra que haja efetivamente a maior inclusão? São melhores políticas públicas? Ou é mais tolerância? É mais conhecimento? É mais divulgação? Qual é o ponto que você acha nevrálgico pra gente poder desencaroçar esse angú? Eu acho que não são políticas públicas, não. Nós temos boas políticas. O Brasil é reconhecido nesse sentido. Precursor, inovador. Porém, eu acho que vai na linha do que você disse. Da tolerância, né? De se colocar na situação do outro. Você já pensou naquela pessoa que tá na cadeira de rodas? Como é que ele vai conseguir transpor aquela escada imensa, já que o elevador tá quebrado, né? Aí sempre aparece alguém, né? Sempre aparece alguém. Ou uma segurança que seja daquele local. Ou uma pessoa, né? Que nem conhece aquele... Mas deixa eu te ajudar. Eu posso te ajudar e tal. É claro que hoje em dia tem... Nesse mundo hiperconectado e louco que a gente vive, né? Cada vez tem mais gente se aproveitando, né, Cláudia? Isso é uma pena, né? Mais pessoas se aproveitando, tirando proveito, né? Então, são as fraudes, né? Todo esse conjunto de ações que tentam enganar as pessoas, enfim. Isso realmente afugenta, né? Afugenta. Mas, assim, tem muitas ações que são possíveis de ser feitas. E aí, só pra citar aqui algumas, né? Nós somos voluntários em várias causas. Mas nós somos voluntários na causa das pessoas vulneráveis que estão em situação de rua. O André Simões, que é sobrinho do Sérgio Veira de Mello da ONU. Nosso grande amigo. E está se completando 20 anos, Cláudia. 20 anos do atentado ao Sérgio Veira de Mello, que era um alto comissário, né? Da ONU, né? É pessoa de altíssimo nível, né? E o Sérgio morreu naquele conflito do Iraque, né? Então, o sobrinho... Já tem 20 anos já, Cláudia. Que a gente fez a última entrevista, né? Com o Sérgio. E o André Simões, então, que é sobrinho do Sérgio, no meio da pandemia, se deu conta... Logo no comecinho, se deu conta de como tinha aumentado, tinha crescido o número de pessoas em situação de rua, né? A vulnerabilidade dessas pessoas. E aí ele criou, então, o Projeto Sem Fome. Quem quiser conhecer um pouco mais, está em todas as mídias, no Instagram, Projeto Sem Fome. E nós nos tornamos voluntários, porque eles precisavam dar visibilidade, divulgar aquele projeto. E sempre que a gente pode, a gente fala do Projeto Sem Fome, sabe? É uma quentinha, é uma água, é o cobertor, é a doação de roupa. Aí, de vez em quando, alguém fala assim, mas, pera lá, mas isso vai chegar? Chega, gente. Chega pra eles. A gente conseguiu fazer uma rede fantástica, conectando restaurantes e bufês com essas pessoas, né? E faz essa distribuição. Então, assim, só pra citar um dos projetos que nós somos voluntários, que a gente tenta fazer a diferença. Por falar nisso tudo, dá pra entender a razão de você ser tão premiada. Eu sei que você tem vários troféus, vários prêmios. Eu queria que... Eu já citei o da ABERGE. Eu queria que você mostrasse, contasse pra gente como é que foi todo esse processo criativo e os porquês. Então, olha, são vários prêmios, maior orgulho. O ABERGE foi muito importante porque a ABERGE é uma referência, né? É um ícone. E ela nos classificou, nos premiou na categoria de mídia segmentada. O que é mídia segmentada? É a mídia especializada, né? A mídia que não é um grande jornal, não é uma rádio que fala de tudo. Então, nós entramos nessa categoria da mídia segmentada, que tem uma infinidade de excelentes produtos, né? Excelentes mídias. Então, foi muito importante pra nós. Mas tem outros também, né? Esses que eu mostrei, tem um que nós fomos premiados junto com o Alfredo Cirquis, né? O Alfredo Cirquis também fez a passagem. E é um prêmio que reconhece ações inovadoras e transformadoras no Rio de Janeiro, que é o prêmio Lagoa Viva. Foi esse que você mostrou? Esse aqui. Mostra pra gente, mostra o prêmio. Olha, o prêmio Lagoa Viva. Esse que eu mostrei. Sim, Sônia Araripe, tá escrito ali na base. Dá pra ver claramente. Que bonito. Esse outro aqui, Cláudia, foi mandando um dos primeiros prêmios também que a gente ganhou. Esse prêmio aqui foi por conta de um especial que nós fizemos sobre bicicleta, sobre transporte de bicicleta. Que lindo. É, e nós conseguimos entrevistar várias ONGs, várias pessoas que... E isso lá atrás, você vê como a bicicleta avançou, né? Como que a bicicleta passou cada vez... O trânsito caótico, né? Então, como que a bicicleta passou cada vez mais a ser um modal, né? Como eles dizem, né? A ser uma opção de transporte, né? Você já fala disso há muito tempo, pra você ter uma ideia de ir lá pra cá. Hoje em dia, substitui-se vias por ciclovias, né? Se suprime uma linha da rua, você vê isso no Rio de Janeiro por tantas ruas ali. Botafogo, por exemplo, é uma delas. Que a Voluntários da Pátria teve a supressão de uma das linhas em prol de haver uma ciclovia que conecte a Zona Sul ao centro do Rio direto, passando pelo Aterro do Flamengo, né? E você já tá nisso, ó. Você tinha que ser madrinha desse projeto, Soninha. Fica aí a dica, prefeito. Ó, prefeito Eduardo Paes, fica a dica. Sônia Araripe, madrinha das ciclovias da cidade do Rio de Janeiro. É, gratidão. Mas acho que mais do que os prêmios, Cláudio, o que muito nos honra, é esse reconhecimento como você, quer dizer, esse espaço que nós temos o orgulho, né? De poder participar, como aqui na TV Alérgica, como em outros tantos, né? E principalmente esse nosso reconhecimento de mercado, de pares, né? Jornalistas também têm um pouco esse... Chega a ser um preconceito, não sei. Não sei como é que a gente poderia chamar. Mas o jornalista não reconhece um outro jornalista, né? É muito difícil esse reconhecimento, não é só entrevistas e tal, mas também um... Talvez pela rivalidade, vai. Vamos pensar que seja pela rivalidade, né? Mas a gente tem um reconhecimento muito forte da própria categoria, sabe? Esse prêmio aqui é um prêmio que a gente conquistou, que ele é dado entre jornalistas, entre pares, né? Quem são os jornalistas mais admirados. Quem otorgou? São sempre... é o portal, né? Jornalistas e companhia, né? Do Eduardo? Do Eduardo Ribeiro. Sim. Um beijo grande, Eduardo. E esse reconhecimento entre pares e entre pessoas comuns, né? Eu fiquei muito emocionada recentemente, num desses eventos que nós fomos, no Web Summit, e eu passando, assim, porque muita gente, né? São corredores cheios, né? De pessoas. E aí, de repente, uma moça veio e falou Você é a Sônia Araripe? Eu falei a Sônia, ela falou assim Nossa, eu te acompanho há muitos anos. Que delícia. Não é uma delícia? Eu adoro ler você, eu adoro acompanhar o trabalho da Plurale. Então, assim, esse retorno que a gente tem, claro, os prêmios, gratidão, os prêmios, eles realmente, eles marcam, né? Eles são ícones, os prêmios marcam. Mas esse relacionamento que a gente pôde passar a ter, né? Com as pessoas, né? Do aeroporto, como eu te disse, que o ponto e o meio param, nos param, né? No aeroporto. Então, agora eu passei a andar também com uma camiseta, sabe, Cláudia? Passei a andar de uniforme. Eu adoro andar de uniforme. Sensacional. Não é? Eu ando de uniforme, camiseta, plurale. Porque as pessoas reconhecem, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Não é só... São muitos anos de estrada, né, Soninha? Você é essa jornalista respeitada, querida, admirada, que só deixa rastro bom por onde passa, né? Eu acho que isso é a consagração de toda uma carreira, né? Você não começou ontem. É uma competência misturada, associada a uma humildade muito grande, que é essa mistura bombástica do bem, que só pode se refletir nas páginas dessa revista 100% sustentável historicamente, que não começou agora. E aí eu queria, nessa linha, que você citasse quem são seus patrocinadores e fizesse seus agradecimentos a todas as pessoas que você acha que foram e são fundamentais para o êxito dessa publicação, que a gente fica tão feliz em folhear, sabendo que ela tem, como eu já disse várias vezes ao longo da nossa entrevista, essa coerência máxima, que desde sempre, apesar do preço altíssimo à época, você manteve o papel reciclado e você é daquela empresa que, além de falar do ISG, você pratica o ISG. Então, a gente aqui da TV Alerj rende as nossas homenagens, a nossa querida Sônia Araripe. Conta para a gente, Sônia. Gratidão, gratidão. Eu certamente, eu vou citar alguns, mas eu certamente vou acabar esquecendo. Mas para citar alguns, e muitos do Rio de Janeiro. Coca-Cola, Bradesco, Claro, Vivo, Toyota, uma infinidade de parceiros. Só Tubarão, né? Você só falou Tubarão. Neo Energia, Neo Energia, Enel, são vários. Certamente, eu vou estar esquecendo alguns, sintam-se todos representados, sem os patrocinadores. Não é possível fiabilizar qualquer projeto, como você falou, é um projeto caro, né? Tudo isso também teve um diferencial, Cláudia, que nós permitimos que no site fosse de graça. A revista que você recebe em papel, por ser nossa assinante e nossa apoiadora sempre, essa revista depois, ela fica de graça. Então, quem entrar lá no site www.plurali.com.br e vai ver logo na frente, revista, ali clicou, é de graça, Cláudia. Porque não faria sentido se nós estamos falando de propósitos, de compartilhar, se não pudesse compartilhar o conhecimento com os outros. Então, uma vez que enviamos para Cláudia e para todos os assinantes e patrocinadores, etc., o material fica disponibilizado gratuitamente no site. E aí não queria deixar, certamente também vou esquecer alguns dos nomes, mas agradecer a todos do time Plurali, colunistas, parceiros, rede. Olha, são tantos, Cláudia, uma infinidade também. Então, assim, na figura de todos, né, representando todos, agradecer que nós tenhamos trilhado e que venham outros tantos anos aí pela frente. Você já teve patrocínio da Petrobras, do Senac, SESC, Firjan, essas instituições? Todas, 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 todas essas, empresas estatais, empresas privadas, instituições, todas que você possa imaginar, né, outras tantas por vir, ONGs também nos apoiam, seja financeiramente ou divulgando, né? Também é muito importante, né, que você esteja, que você seja reconhecido, né? Então, só para citar alguns, o Instituto Etos, o Cebedes, como você falou, a Firjan, a CNC, a SESC, o Senac, enfim, instituições que acreditam, né, e praticam cada vez mais a sustentabilidade USG. E quem quiser anunciar na Plurale, adorou você, ainda não teve oportunidade de ter acesso à tua mídia, falou, eu quero participar desse veículo, como é que ele faz? E quem quiser assinar, como é que faz uma coisa e outra? É, então, pode nos achar pelas mídias sociais ou pelo site, né, plurale.com.br, Ali tem todo o caminho, né, nós temos vários formatos, então, cada vez mais também tem os formatos digitais, né, porque isso é o futuro, né, é o de hoje para frente, né, então tem vários formatos, tem o formato impresso também, né, e mesmo que não, ah, não posso assinar agora e tal, entra no site, entra no site, segue a gente nas mídias, né, todas as mídias, a gente é muito ativo no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todas as mídias, é, segue a gente, é, vem junto, que eu acho que tem muito para, a gente tem muito para falar para você. Eu tenho certeza disso, e olha, da mesma forma, Sônia, que eu comecei brincando, falando italiano por causa do nome da revista, eu vou terminar com a mesma gracinha, com a mesma fofura, porque qua, nella sulla tvu alerdi, siamo tutti plurale. Bacione, arrivederci, Sônia, tchau. Beijo, gratidão, muito obrigada. Beijo, beijo. Beijo, até a próxima entrevista, tá convidadíssima. Transcrição e Legendas Pedro Negri